Olá pessoal, estou aqui na comunidade do comum, na verdade na estrada que liga Lagoa do Mato ao comum, distritos aqui da cidade de Monte Alegre, para mostrar a situação que está aqui, essa estrada, os moradores de toda a região têm sofrido bastante, certo? É uma estrada aqui que o governo do estado fez questão de entregar com muito orgulho, dizer que realmente foi entregue a Monte Alegre, mas a situação aqui está completamente precária, inclusive vamos dar uma voltinha de carro para vocês verem a situação que está aqui, a estrada que liga Lagoa do Mato ao comum, os distritos aqui da comunidade, da cidade de Monte Alegre, mostrar aqui um pouquinho para vocês de como é que está a situação, os motoristas aqui não conseguem passar de 30, 40 km por hora com a situação em que está a estrada, olha só como está a situação da estrada do comum, Lagoa do Mato, aqui na cidade de Monte Alegre, impossível transitar.